Aqui em Bali, muito bonito, MUITO BONITO em Indonésia. E aqui de cima. E aqui de cima. Muito bonito, muito bonito, olha o muro. Enquanto isso, na Indonésia, esse é o Templo do Elefante. Guadagajá, esqueci de novo, esqueci de novo, é ao lado aqui de Ubud, da cidade de Ubud, em Bara, é esse aqui, é Guadagajá. O cara me oferecendo um jogo ali de xadrez que ele faz, sem não jogar dama direito, não tem inteligência para isso. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá, vamos lá. Ah, entendi. Cachorro, parece aquele animal da África, qual o nome daquele que fica rindo, esqueci o nome. Cachorro, parece aquele animal da África, qual o nome daquele que fica rindo. Cachorro, parece aquele animal da África, qual o nome daquele que fica rindo. Cachorro, parece aquele animal da África, qual o nome daquele que fica rindo. Cachorro, parece aquele animal da África, qual o nome daquele que fica rindo. Cachorro, parece aquele animal da África. Cachorro, parece aquele animal da África. Cachorro, parece aquele animal daquele que fica rindo. Cachorro, parece aquele animal da África. 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 ? Vamos lá. 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 O pessoal vem aqui para tomar banho. O pessoal vem aqui para tomar banho. O príncipe do templo. Tempo. Tem que botar aquela saia e aquela canga para não mostrar a canela de sabiá martelo. A canela de sabiá. O príncipe do templo. 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 Infelizmente, teria que fazer um curso, essas filmagens aqui que vocês veem, é tudo feito artesanal, pessoal desesperado. Enquanto isso, na ilha de Komodo, na Indonésia, vai pegar o barco. E aí 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 Aqui, gente, é um time aqui da Indonésia que vai pegar um barco. Caô, sacanagem, sei quem é, mano. É a Timinha. Nunca vi. Alô. Alô, me traiu. Caraca, eu tomo esse barco. Isso é o amanhecer. Caraca, o barco é sinistro. Madeira. Nós vamos em algum desses barcos aí. Tem gente aqui já, gringos. E Joe. Este é nosso motorista. O meu. Deixa eu aparecer no YouTube. My channel. Thank you. Buna. Name me Buna. Buna. Indonesia. Bali. E aí? 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 E aí, e aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? Os cigarros deles são meio que o... aquele mentolado. Qual o nome daquele cigarro, Jesus? É o... esqueci. Quase que levamos o celular agora da minha mãe. Está ouvindo? Está ali. Olha o nome do templo. Olha... a escada. Ulubatur Bali. É um templo que tem aqui na beira do mar. A onda aqui é bem grande, olha a formação da onda. Olha a altura daquela linha que vem. Olha... Olha a altura daquela linha que vem. Olha... Indonésia. Tem uma mulher ali batendo foto ali, não sei se é modelo. Aqui é o salário. 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 Não, o salário roxo. É? Não, elas são famosas? Sei lá. Que moram na China. Enquanto isso, a Indonésia, a cidade de Bali. Ainda bem que no Egito, a Alã já rola o calço. O vento ventaninha... A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto isso, New Boot 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 Agora a gente está visitando o nosso terceiro templo É o Tanalote Esse templo é muito, muito famoso Vem muito turista aqui Porque simplesmente ele fica localizado em cima do rochedo Né? Numa ilhota Bem próxima assim, ó A faixa de areia Mas só que a maré está subindo E daqui a pouco Aqui onde nós estamos Nessa faixa de areia Vai ser tudo água E aí os turistas não vão conseguir mais Estar tão pertinho assim do templo Fotografando Subindo as escadarias Porque daqui a pouco Toda essa parte aqui vai estar inundada Alagada Tanalote Pura Tanalote Pura em balinês Significa templo E a gente está aqui no nosso terceiro templo Na beira do mar Dessa vez Já o segundo templo Né? Que fica na beira do mar E olha que a gente já está terminando a alta temporada Mas assim Aqui na Indonésia pelo visto não tem isso, né? É turista o ano todo Tanto é que O guia falou que a primeira economia deles aqui É o turismo Porque realmente Você pode vir em qualquer época Para cá Seguimos aí na nossa aventura Para cá Quوق A hora Pará Oi Eu Uma Venha Vamos Dia Os Podem Porém Podem ... Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Tempo dos macacos. Cidade dos macacos. Até agora eu não vi macaco não. Só vi estátua. Vi macaco na rua. Vi macaco. Olha o macaco. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, mas é muita mulher bonita aqui, hein? Tem uns canhão também. Não é? 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 Não é?